Desta quinta-feira, as torcidas organizadas do Fortaleza marcaram presença no Centro de Excelência Alcides Santos. O objetivo era expressar sua insatisfação com o desempenho da equipe nesta temporada, que inclui três derrotas consecutivas. Durante o encontro, líderes das torcidas e membros do elenco tricolor dialogaram para compreender as razões por trás da má fase do clube em 2024. Após discussões, chegaram a um acordo para mudar a postura a partir do próximo jogo, o Clássico Rei, no sábado. Após essa reunião, o Leão realizou seu primeiro treinamento desde a derrota contra o Maranhão, e ainda está programado outro para sexta-feira antes do confronto com o Ceará, na primeira partida das finais do Campeonato Cearense. O Fortaleza chega para esta decisão estadual em má fase, tendo perdido três jogos seguidos, incluindo confrontos contra Ceará, Vitória e Maranhão, todos pela Copa do Nordeste. Em um desdobramento anterior, as duas principais torcidas organizadas do Fortaleza foram oficialmente suspensas de todas as atividades do clube por tempo indeterminado. Entretanto, em 11 de março, ambas as torcidas divulgaram uma nota oficial em suas redes sociais, anunciando o fim dos conflitos entre elas. Importante ressaltar que essa reunião ocorreu sem intermediação do clube. Em má fase, o Fortaleza vai tentar trazer alguns jogadores importantes na próxima janela de transferências. Com o contrato se encerrando no fim da temporada, o atacante Davison é um dos nomes que interessa ao Fortaleza, o jogador pode assinar um pré-contrato no meio do ano, alguns outros clubes além do Fortaleza também estão de olho no jogador como o Grêmio, por exemplo. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima.